O plenário virtual da Câmara do Recife rejeitou dois requerimentos com votos de repúdio à polícia militar por abordagens que teriam sido violentas no centro da cidade em 12 e 20 de agosto. O vereador Renato Antunes discordou das proposições de autoria de Ivan Moraes e explicou os motivos. É importante mesmo que fosse um voto de repúdio e houvesse quem foi que abordou de maneira que a gente pudesse, de fato, contribuir para buscar a solução. Agora, o repúdio como está proposto, mesmo que seja uma ação, ela vai reverberar em uma instituição que é centenária. Eu acho que devemos repudiar são os baixos salários, são as péssimas condições, são a situação muitas vezes adversa em que esses policiais vão às ruas, muitos deles entregando a vida, perdendo a vida, suicidando-se, muitas vezes devido à pressão do dia a dia. Se existe excesso, e a gente sabe que muitas vezes há, que seja feito o boletim de ocorrência, notícia-crime, registro nas ouvidorias e na corrigidoria específica para que se evite. Acredito que a tribuna desta casa serve de plataforma política, deve ser dita sim, mas voto de repúdio é algo que, infelizmente, ela vai indiretamente reverberar em uma instituição que tem prestado um brilhante serviço. E, pelo menos, no meu ponto de vista, não cabe qualquer repúdio para aqueles policiais que, para mim, são verdadeiros heróis, arriscando a própria vida para dar dignidade e segurança para aqueles que estão nas ruas, quer seja nas periferias, quer seja nos centros, quer seja nos bairros mais abastados. A gente torce para que, de fato, essa boa discussão de hoje possa trazer bom resultado, mas não é através de repúdio que a gente vai mudar a cultura e a mentalidade de uma abordagem, quer seja institucional, quer seja feita de forma isolada. Eu acho que a Câmara de Vereadores do Recife precisa se posicionar com muita responsabilidade para a gente não fazer algo que seja um desserviço para a sociedade pernambucana, que é ir contra a Polícia Militar de Pernambuco. Eu quero agradecer e pedir que esse voto de repúdio não passe por essa casa. E o Gerardo tem uma consciência que a Polícia Militar é, como foi falado, a instituição secular, é 196 anos de história, de muito trabalho e de muitas vidas doadas à sociedade e não tem porquê a gente dar um voto de repúdio disso.